Salve, salve a todos! Hoje, dia 15 de outubro, isto é o dia dos professores, de uma forma geral. Estou aqui para conversar com vocês, já que a gente está nesse novo ensino médio, a gente tem algumas disciplinas, e principalmente a disciplina do mundo do trabalho. Aqui está, representado dia 15 de outubro, nessa data, uma profissão que é a gênese das demais profissões. Não existe uma profissão sem que tenha a figura de um professor, aquele que ensina, aquele que vai transmitir os conhecimentos, as competências, as habilidades necessárias para desenvolver qualquer profissão. Então, professor é a gênese de todas as demais profissões. Bom, essa data 15 de outubro, ela foi instituída no Brasil, lá pela década de 60, né? E vocês vão acompanhar um quadrinho aí ao lado, em alguns outros países, cada um tem uma data referente à comemoração do dia dos professores. Existe uma data mundial também, que é também no mês de outubro, que é 5 de outubro, de uma forma geral também, representada como uma data mundial para a comemoração do dia dos professores, de uma forma mais ampla, mas cada país também tem a sua comemoração. Aqui no Brasil, 15 de outubro, essa fantástica data, afinal de contas, eu como professor gosto muito, e essa data aqui, né? Dá uma forma geral, assim, parabéns a todos os profissionais que geram as demais profissões, e principalmente lá, aqueles profissionais também, professores lá da educação básica dos anos iniciais, afinal de contas, são eles que nos alfabetizam, tanto na leitura, como na escrita, nossos primeiros passos na matemática. Um professor de ciências lá no Fundamental, que começa a mostrar todas as maravilhas no que é o mundo natural, de uma forma geral. E já lá na última etapa da educação básica, ali, que a gente tem o nosso ensino médio, um professor de biologia, né? Que é um componente que pertence à área da natureza, junto com a física, junto com a química, né? Então, um grande abraço a todos os professores, e fica aí uma dica, uma bela profissão para seguir. Tá, pessoal? Não deixe, né? Quem é novo aqui, se inscreva no canal. Quem já é de casa, deixe seu curtir. E, claro, né? Para ficar sempre atualizado, ativa o sininho aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Feito, pessoal! Bom, só para finalizar o vídeo, né? Afinal de contas, em comemoração do dia do professor, ou mesmo dos professores, no curtinho a gente falou sobre onde a gente estava lá, curtindo o show do Diogo Almeida. Certamente, né? Depois de boas risadas aqui, só para finalizar o dia... Ah, peraí, que é professor que se pese, né? Tem que ter certificado! Então tá, vale muito a pena, galera. Um abração e até! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL